Chegamos a nossa quarta aula, onde nós vamos continuar entendendo aqui sobre algumas funções de manipulação de Array. E nesse aula aqui em específico, nós vamos trabalhar com algumas funções de ordenação de Arrays, que são extremamente úteis. Então, para esse caso aqui, eu vou criar um Array, que vai ter, por exemplo, um carrinho de compras, que vai ter alguns produtos, e nós vamos ordenar esses produtos de acordo com os nomes, enfim. Então, vamos criar esse Array aqui primeiramente. Pronto, criei o nosso Array aqui, vai ter quatro itens aqui, veja que está tudo fora de ordem, não está em ordem alfabética aqui, e eu posso utilizar algumas funções para deixar em ordem alfabética como eu quiser. Uma das funções é o ArSort. Essa função, ela simplesmente vai ordenar esse Array do menor para o maior, ou seja, em vez de ser uma ordem alfabética crescente, vai ser decrescente. Então, em vez de ser do A até o Z, vai ser do Z para o A. Então, vamos mostrar aqui para você como vai ficar. Aqui eu posso já imprimir direto o nosso ArSort, ou posso simplesmente ordenar a nossa Array de imprimir. Então, utilizo a função ArSort, passo o Array que eu quero ordenar aqui, no caso o Array de carrinho, e aqui eu vou simplesmente debugger ele então. Ao voltar aqui, veja que ele ordenou, então macarrão, feijão, batata e arroz. Então, note que ele ordenou o nosso Array de acordo com os nomes dos nossos produtos. Um ponto interessante aqui, eu vou colocar chaves nesses Arrays aqui. Então, ele vai ter chave e valor. Então, isso que vai ser o 0, 1, 2, assim por diante. Então, eu vou criar o 0 com a chave 0, 1, 2, simplesmente para a gente ter aqui chave e valor. Atualizar aqui, continua do mesmo jeito. Vou colocar um Prec antes, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. E no final, eu coloquei um HR também para dar aquela linha de divisão. Veja, aquilo ordenou apenas os nomes dos índices do nosso Array, ou seja, apenas os valores. Os keys estão todos ordenados ainda. Então, aqui, embora o produto, o que a gente realmente queria, que era ordenar os nomes do Array de forma decrescente, de ordem alfabética decrescente, ele já ordenou. Porém, as chaves aqui, veja, que os keys estão desordenados. Então, ficou 0, 1, 3, 2. Então, não ficou ordenado. Mas, esse Arsort aqui atendeu muito bem. Ao contrário do Arsort, temos o Asort, sem esse R aqui. Ele ordena de forma decrescente. Então, ele vai ordenar do A até o Z, de forma, na verdade, crescente. Então, vamos novamente fazer esse mesmo exemplo. Aqui, eu utilizo a função Asort. na nossa variável cart, e eu posso simplesmente debulgar ela aqui. Veja que agora ele ordenou pelo nome do produto, de forma crescente, alfabética crescente, então arroz, batata, feijão, macarrão e assim por diante. Mas, veja que as chaves aqui continuam desordenadas. Dependendo do caso, vai ser necessário, por isso que eu coloquei chaves e valores aqui, você ordenar tanto, no caso aqui, os vales do Array em si, que é o que a gente fez aqui, tanto nesse caso, quanto nesse caso. E vai ser necessário também ordenar os keys, que são as chaves do nosso Array. Para isso, existe a função sort. Ela faz o mesmo desse cara daqui, do Asort, só que ela ordena também os keys. Então, vamos utilizá-lo aqui. Aqui, eu utilizo apenas a função sort. Então, eu vou debulgar novamente. Atualizo aqui. Veja que ele fez o mesmo caso desse aqui, eu ordenou o nosso Array corretamente, em ordem alfabética, e eu ordenou também as chaves. Então, veja, chaves 0, 1, 2, 3. Então, ela ordena tanto o vale, quanto as chaves também do nosso Array. Então, essas aqui são as principais funções de ordenação de Array. Existem outras também, mas essas aqui certamente vai te atender na maioria dos casos que você for desenvolver aplicações web reais com PHP. E aí